Tu é desejana! Êêêê, alemão pode correr A tuf vai te pegar Êêêê, aos caçadores de lado B Êêêê, desejana é o lado A Pra acabar com o lado B já fizeram a reunião Convocando o ZAB pra defender o leão O desejana tá em peso com as cores do picolô O destino é o castelão Preparados pro caô Com bacaceiro e rojão Tem no nosso arsenal Pra Washington Soares Os filantra passa mal Lá na Maestro Lisboa Não tem vez pros Urubu O desejana sai varrendo Searaguei e Boficu Por causa do nosso bonde Com a sede mudou de canto O desejana tira onda Troca tape sai cantando Os bairros linha de frente Agora eu vou citar Palmeirinha, Abelândia, Tufi, José de Alecá O pior parque água fria Lá do ar ficou cruel Tambéba, Iguagiru E a Tufi, São Miguel Quem não viu parou pra ver Bateu palma com certeza O desejana quebra tudo Não mexa com Fortaleza Quem não viu parou pra ver Bateu palma com certeza O desejana quebra tudo Não mexa com Fortaleza Alemão, Alma, Alemão pode correr A Tufi vai te pegar EEE E os caçadores de lado B A Bênxhadorial e o lar do ar Tu é Bessejana, tu é Bessejana A Tufi, A Tufi, A Tufi vai te pegar Tu é Bessejana, tu é Bessejana Bessejana, Bessejana, Bessejana é o Lato A Pra acabar com o lado, o bicho já fizeram a reunião Convocando o ZAB pra defender o leão Bessejana tá em peso com as cores do dicolor O destino é o castelão, preparados pro caô Com bacaceiro e rojão, vem no nosso arsenal Pra Washington, Soares, os filantra passa mal Lá na Maestro, Lisboa, não tem vez pros Urubu Bessejana sai varrendo, xaraguei e boficu Por causa do nosso bonde, a sede mudou de canto Bessejana tira onda, toca tape sai cantando Nos bairros linha de frente, agora eu vou citar Balmeirinha, Avelândia, Tufi, José de Alencar No Rio e ao Parque, Água Fria, Lá do Ar ficou cruel Tambéba, Iguagiru e a Tufi, São Miguel Quem não viu parou pra ver, bateu palma com certeza Bessejana quebra tudo, não mexa com Fortaleza Alemão pode correr, a Tufi vai te pegar É os caçador de lado B A, Bessejana é o lado A Tu é Bessejana, tu é Bessejana A Tufi vai te pegar Tu é Bessejana, tu é Bessejana Bessejana, Bessejana é o lado A Obrigado.